Eu fui uma assistente, eu fui uma analista júnior, uma analista plena, uma analista sênior, uma executiva de contas, uma gerente de contas, cuidando de carteira, e hoje Head de Banking as a Service, né, cuidando de um time, fazendo, não de gestão apenas, mas um modelo de trabalho que ele só foi possível porque eu passei por tudo isso, né, então, não se digo nem promoções, né, é uma jornada natural de crescimento, é um cargo, a remuneração também, claro que, né, é diferente, mas mais do que isso, o acréscimo de responsabilidade e de oportunidade de aprendizado, esse é imensurável. Uma coisa que a Nays falava e eu guardo, né, é sobre fica pronto que a oportunidade vem, é aprender com aquilo que eu podia, então não ficar emburrada com feedback, com uma orientação, isso não podia acontecer, eu podia não concordar, mas como eu acreditava na pessoa, acreditava na orientação dela, eu via que a mulher deu sucesso, pô, ela subiu, ela tem uma trajetória, tem que respeitar, absorver aquilo, né, e aí foi, essa sensibilidade em absorver, você precisa estar aberto a acreditar no negócio, né, então funciona, é uma fórmula, não é, se tivesse uma fórmula, a gente vendia pra gestão, né, pra todo mundo sair e lançar no resultado, o negócio é você estar aberto a oportunidade, entendeu, aplica, pratica, a orientação do método é que você encaixa com o teu estilo e você entrega essa performance que é necessária, mas ter essa orientação, essa mentoria é um diferencial, porque eu tenho raiz, né, se eu esqueço, até hoje, gente, até hoje, quando eu tenho um conflito de gestão, eu mando uma mensagem pra Nays, falo Nays, um conselho, de conselheira, um insight ali que eu falo, cara, não olhei com essa ótica e como isso é importante, né, como isso me traz muita segurança, né, por toda a vida, eu admiro muito a carreira da Nays, eu aprendi muito, eu só, eu tenho muita autenticidade, gente, eu nunca virei aqui falar de alguém que eu não acredito, que você não acredita realmente, eu não dou nem moral, nem confesso com a pessoa, né, mas eu aprendi com a Nays, eu aprendi com, não só com o método, mas com o estilo de vida, com como ela olha as coisas, como ela respeita as pessoas.